Campane foi pro Knicks? Campane tava preso agora há pouco. Que isso? Papo reto. Júri? O Ratinho? Joga aí no Google. Campane Arrested. O Diano Nobe, Patrono Daz, Tyler Cowley, Michael Bridge, Miles McBridge, Don'ty Vicendo. Da Era do Gelo. Cid. Ele vai pro Clips, né? Porque o Clips é só casa de prisioneiro. Tá só tendo prisioneiro pro Clips agora. Tem outro malucaxista também. Daqui a pouco pega o Michael Bridges, Miles Bridges. Sempre equilíbrio no Michael Bridges, mano. Desculpa, Michael. Desculpa, Michael. Eu sempre equilíbrio ele a tua. Cara, teve a ver que ele jogou no Twitter, mano. Falei, qual é, mano? É o Miles, não é o Michael, não. Moleque suave, moleque de boa. Fala, rapaziada do Basket Store. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Off-Season On Fire. Como estamos? Como estamos todos? Galera, aquecimento com a temporada, né? Olimpíadas acabou, estamos no meio do Off-Season. Já temos os primeiros jogos na rodada de abertura da NBA. Pra começar, Boston Celtics, New York Knicks. A gente tem que ter o atual campeão. Vai ser, melhor jogo da noite, melhor jogo da noite. Segundo jogo da noite, não sei nem por que existir. Exato. Por mim era esse jogo, três vezes no dia. Acabou, suave, tranquilamente. A gente vai ter Los Angeles Lakers, a maior franquia da NBA, enfrentando o Minnesota Timberwolves. Cara, não tem por que ter esse jogo. Não, incrível, porque a gente vai ter um duelo aí da... da antiga geração, lembram o James com o Anthony Edwards. Acho que talvez seja... A nova geração, Brownie James versus o Anthony Edwards. Brownie James? A nova geração. Nova geração. Uma de nova geração. Eu tenho até rido desse nome, galera. Eu juro pra vocês. Vocês também vão ter. Aguardem, Brownie James. Mas, galera, aproveitando, a gente quer anunciar pra vocês aqui o nosso novo patrocinador. Vamos! Vamos! Aqui, ó. Tá vendo? Repararam nesse laranja aqui que tá dominando o estúdio? Exatamente. A gente tá fechando com a Bietano, a nossa casa de apostas esportivas aí pra 2024 e 2025. Então... Tamo grandão, né? Fazer o quê? É isso, rapaziada. Forte! Voltamos, né? Voltamos. A Bietano esteve com a gente nos playoffs de 2022. E agora voltamos pra temporada, tá ligado, mano? Rapaziada, é isso. Querem fazer, mano, a aposta de vocês. Querem, mano, dar uma olhada no site lá depois pra vocês verem nas oddzinhas. A gente vai estar sempre botando as nossas odds, as nossas opiniões, o que a gente acha que vai levar. Então, mano, fiquem de atendimento para o Basquete Talks que vocês vão ver muita coisinha boa pra vocês. Perfeito. Então, aqui, ó, galera, vocês estão vendo aqui em cima a gente tem o cupom Basquete Talks na descrição também. Então, vocês têm até mil reais de bônus. Ou seja, se você botar cem reais, a Betano te dá mais cem reais pra vocês apostarem. Se você botar quinhentos, tem mais quinhentos. Se você botar mil, tem mais mil. Além das vinte free bets. Perfeito. Dá uma olhada também no site pra você ver as regras desses bônus aí, porque algumas coisas vão variando. Então, dá uma olhada no site pra vocês ficarem a passo certinho de como vocês vão ganhar esse bônus, tá ligado? Exatamente. Jogue com responsabilidade, pelo amor de Deus. Não coloque em risco o dinheiro da sua conta de luz, do seu aluguel. Pô, é aquela graninha sobrando, cara, quer fazer a tua aposta no teu time, ou no time adversário, tá cercando o time adversário, vai lá na Betano, aproveita esse bônus que eles estão dando e as vinte free bets também, mas lembre sempre, joga com responsabilidade. E óbvio, óbvio, pra cima de 18 anos, rapaziada, é importante reforçar. Então, além disso, óbvio, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, não deixa de seguir a Betano também nas redes sociais, arroba Betano, underline Brasil, e compartilha com a tua rapaziada, fala assim, qual é a galera? Que ó, a temporada vai voltar já já, faltam só dois meses, vamos, pô, começar aqui assim. Mas também, vamos deixar passar, não é porque a temporada da NBA não voltou que não está acontecendo basquete pelo mundo. Perfeito. Tem várias ligas acontecendo, inclusive e principalmente, acredito eu, que é a WNBA. Então, pô, você já quer fazer aquela aposta? Não, não precisa esperar a NBA voltar, você já tem a WNBA acontecendo e outras ligas também. Claro. Cai dentro. Bom, já tem aqui, porra, Angel Wilson jogando braço, Caitlin Clark, Angel Reese, Camila Tarduzo, Acabaram de voltar das Olimpíadas com mais um ouro, né, gente? Sim, sim, sim. Daiana Taurasi, sexto ouro olímpico. A Avenida não quente, não quente, elas estão bravas. Galera, então, para começar, vamos aí para a conferência leste, New York Knicks e Boston Celtics. É meio que óbvio que a gente teria aí o atual campeão abrindo à noite, até porque a gente tem a cerimônia de anel de campeão. Sim, sim. Depois de 16 longos anos, Boston Celtics finalmente vai poder ver um banner ali, né, no topo do Tizigarden. Décimo oitavo, tendo mais que 17, 18 mortos de 17, então 18... Isso é só um detalhe. Maior franquia, tá? Números. Grande detalhe. Números são importantes? Sem dúvida. É que a Betano faz trabalhar com matemática, e agora eu estou... Existe todo um contexto quando eu falo que o Lakers é a maior franquia, não é só levando em conta títulos, é relevância, é consistência, a gente já conversou sobre isso, vocês sabem. É por isso que o Boston é o maior. Com certeza. Mas sabe qual é a melhor parte disso? Já vou fazer a minha aposta. Irmão, Boston Celtics, vai lá, pô, festa na arena, vamos chegar grandão, mas o New York Knicks vai vencer. Aqui, olha só, presta atenção, presta atenção. 100 reais, vou botar 100zinho na vitória do Knicks. 100zinho. E vai, infelizmente, ou felizmente, decepcionar a noite aí dos fãs do Boston Celtics, do TGardens. Cara, eu faria uma múltiplazinha, que eu já estou vendo aqui o roster e já tem algumas coisas que são ótimas. Não, para o Knicks. Para o Boston, se quiser fazer também pode, mas eu já colocaria um duplo-duplo para o Josh Hart, o que já é certo ali, mano. Porra, 10 potinhos, 10 rebotes, é com ele. É com ele, o coração, né? A toa que é Hart, né? Colocaria, porra, mais de um bloco, dois blocos para o Mitchell Robinson, querendo ou não. Dá para ter. Mais de oito rebotes para ele também. E mais de 20 pontos para a Jalen Brunson. Jalen Brunson. Né? Justo. Se quiser também... 20 e pouco, pô. Não, mas só para começar a jogar na segurança, mano. só para estar seguro, para estar seguro. Contar a tripola de boa. Primeiro jogo do bagulho. E também, mano, se quiser meter ali mais de 15 pontinhos para o Michael Bridges, eu também colocaria, porque eu gosto do meu menino. Pode ser. A média dele é mais do que 20, tá ligado? Do Boston já vai para os... Pô, mais de 25 pontos do Taito, eu consigo... O Taito vai voltar mordido porque não joga nas Jornalinas. vai querer mostrar serviço, mais de 25 pontos do Taito, eu acho que rola tranquilamente. 20 para o Jalen Brown, com 5 assistências do meu JB. Meu JB. Pô, eu ainda colocaria mais 2 roubos de bola ali para o Derek White. o Derek White, exatamente. E um blocozinho para o Derek White, que ele consegue. Consegue, consegue, consegue. Eu juro para vocês, esse jogo está a cara do Boston Celtics perder. É o seu sonho. Sabe por quê? Mano, todo mundo sabe o New York Knicks saudável na temporada passada teria derrotado o Boston Celtics nos playoffs. Teria derrotado. New York Knicks forte. New York Knicks impotente. Teria. Exatamente. O Knicks impotente. Não aconteceu. O Knicks impotente. E não teria. O que eu acho é que atrapalharia mais, seria a grande pedra no sapato do Boston Celtics. Com certeza. Teria grande chance e possibilidade de ganhar aquela série. Mas com engenho é que construiu. É, mas agora dizer que ganharia eu não consigo dizer, mano. O Boston Unifo que estava de basquete no dia da semana não. Eu vou dar logo spoiler para vocês que em breve a gente vai estar fazendo um episódio aqui sobre o potencial do Boston Celtics para conquistar esse back-to-back, o que, no aviso desde agora, acho muito improvável. Deixa para o vídeo. Então... Não, deixa para o vídeo. É só para a galera... Fica atento. Fica atento que vai ter coisa. Se ficar desgraçado, eu te dou um cartão. Eu já vi gente nos comentar assim, pô, eu estava com saudade desse Thrust Talk que voltou, né? O torcedor do Lakers. Mas parte... O Olimpíada não tem que a Betano não tem só basquete. Verdade, verdade. Tem essa aposta de futebol também, então a gente tem uma surpresa de futebol para vocês. Mas o back-to-back está mais... Quem pode ganhar é o Boston, mano. É isso, eles podem ganhar o back-to-back, mas é difícil realmente. Mas outro vídeo a gente vai comentar sobre isso. Fica só um teaserzinho para vocês do que vai vir por aí. Cara, mas de qualquer maneira, vamos falar aqui dos dois Rosts, dos dois elencos. O Boston não fez nenhuma mudança. Reforçou o que tinha. É, não tem nada assim que a gente fale, porra, perdeu aquela peça que era essencial para o time competir novamente num nível alto. Já o Nyx tem a adição do Michael Bridges, que é um jogador excelente. Obrigado, Nyx. Tamo junto. Seis picks. Porra, é nóis. Fora o reforço, tipo assim, de todo mundo estar machucado. Tá ligado? É um puta reforço. Volta o Michael Robinson, volta o Julius Randle, volta o David Johnson, volta todo mundo. Então, tipo assim, é um outro time. É literalmente todo mundo. É, todo mundo mesmo. Até o Jaylen Brunson estar machucado no final. Mas o grande ponto do Michael Bridges, a gente sabe que a consistência dele em se manter saudável. Ele é um cara que não perde jogos, ele é um cara que realmente, para o que o Nyx precisava, ele vai ter esse encaixe perfeito. Então, ia estudar, tipo assim, não acho que é um time que enfrenta muitos problemas, em relação a Egos e Estrelas, porque é um time que joga ali mais pelo coletivo. E eu ainda acho que o Jaylen Brunson seja o cara. Com certeza. O underdog. Apesar de ser muito menosprezado aí por muitos fãs e... Ele é um franchise player do time. Menosprezado não, mas eu acho que ele é subestimado. 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 E o Michael Bridges, quando a gente fala sobre consistência e não perder jogos, é literalmente. Ele jogou todos os jogos desde que ele entrou na NBA. Isso é bizarro. E se eu não me engano, ele tem uma ofensiva desde a faculdade. Eu acho que ele jogou todos os jogos da faculdade e passamos agora 23, 24, na temporada 22, 23, quando ele foi pro Nets, ele foi o único jogador que jogou 83 jogos, porque ele jogou um jogo a mais nessa transição. Ele não perdeu um jogo até hoje. Isso é muito bizarro. É um cara consistente na pontuação também, né? Tem seus 15, 17 pontos ali de média. Mas também gosta de fazer a merdinha assim do nada. É, mas é porque também acho que o Nets ficou muito dependente dele. Pra caralho, pra caralho. Pra 6 pontos chegando no passado. Então o Knicks não precisa disso. Tem o Jaylen Brunson, tem o de 20 enço, tem o de Lewis Randall e quando quer jogar, joga bem, tá ligado? Então ele vira ali quase uma quarta opção ofensiva, tá ligado? O que é a mesma forma que o Celtics também tem com o Porzingis, tá ligado? Que é uma quarta opção ofensiva de luxo. Dá pra jogar ele pra terceira, segunda. O Michael Bridges? É que o Lewis Randall bem, bem, eu acho que ele consegue ser um... cria melhor os seus próprios arremessos do que o Michael Bridges, tá ligado? Só que o Lewis Randall é mais inconsistente. Isso aí, com certeza. Só que eu acho que o Michael Bridges vai fazer esse papel no Knicks que o Josh Hart fazia antes de ter que se tornar titular, entender? Que é o cara que vem do banco, obviamente, que não comeu um vigor de exposição com o Josh Hart, parece que, meu irmão, ele toma 5 litros de energia de quando ele tá em quadra e 2 litros de café. Ele é de injetado, tá ligado? Exato, que não cansa. Só que o Michael Bridges ele vem do banco fazendo esse papel, que é pontuar, é marcar bem, ele é um 3D, ele é a Messa Band de 3, ele defende bem no... Ele é completo, mano. Ele é completo. É um ótimo roleplay. Eu coloco ele aí, cara, no top 5 melhores roleplay que a gente tem na liga hoje em dia. Tipo assim, jogador pra você... Todo mundo precisa de um Michael Bridges no time. Sim, sim, concordo. Cara, em relação ao Boston, cara, eu não sei, tipo, Tatum, vindo mordido das Olimpíadas, vai querer mostrar serviço nessa temporada? Tipo assim, ah, irmão, vocês questionaram aí o meu verdadeiro potencial, vocês não fui fazendo os MVP, apesar de muita gente querer colocar ele como franchise player, não seria errado também. É, ele é o franchise player do time, mas isso pode ser um tiro no pé. Ele querer mostrar muito e talvez não entregar o suficiente. Não nada, mas não o suficiente. Mas eu acho que ele também já tá com uma mentalidade diferente, tá ligado? Eu acho que a cabeça dele agora de all-around, roleplayer, roleplayer não, all-around, e um jogador completo que faz o time trabalhar a partir dele de outras maneiras, eu acho que ele já entendeu isso, porque a gente falou que a gente falou da pontuação dos meus próprios inteiros, tá ligado? Tu acha que não afetou ele? Assim, de tipo, com a irmã? Não, eu sei, eu não tô com ele pra saber, tá ligado? Sim, sim, mas tipo assim, a gente vai depender do jogo, tá ligado? Agora como é que vai ser, ele deu uma reclamada na última vez, só que pro Boston em si é outra parada, tá ligado? Pro Boston, ele sabe do papel dele e o Boston sabe da importância dele pro time. Tanto que aquilo que a gente falou também nos provos direto, ele foi o líder em ponto, rebote e assistência. Ele foi o cara que mais contribuiu pra esse time em questão de tudo que ele podia fazer, embora o Jannine Brown tenha sido o Final MVP. Exato. Não, ele vai contribuir, naquela média, tipo assim, ele gerou mais pontos do que o Jannine Brown, tá ligado? Tipo, com a pontuação dele e assistência. Foram 36, o Jannine Brown foi 31, 32, só o Luka teve mais que 39, tá ligado? Então tipo, o impacto do Taito foi gigantesco, mesmo não sendo o Final MVP por outras questões, tá ligado? Mas ele tem um impacto gigante no Boston, A gente também tem que entender que o Final MVP ele é único e exclusivamente sobre as Finals. É. Não é sobre os playoffs todos, é sobre as Finals. Então tipo assim, paciência, é o jogador, sei lá, o jogador mais valioso daquelas finais. E o Jannine Brown teve um trabalho absurdo de marcação em cima do Luka, tá ligado? O que a gente sabe é que esse trabalho de marcação também influencia no Final MVP, que a gente já viu o Godala ganhando o Final MVP porque ele marcou bem o Lebron. Kawai também ganhou o Final MVP porque ele marcou bem o Lebron, tá ligado? Então o Jannine Brown também vai um pouco nessa questão porque ele marcou muito bem o Lucas, tá ligado? Ele reduziu o Dante acho que a três bolas de três nas finais. Tá ligado? E aproveitando falando do Jannine Brown, também tem a questão dele estar mordido por não terem escalado ele pra seleção americana. Então assim, o Boston esse ano vai querer calar a boca de todo mundo mais uma vez. Se de fato vai, eu acho que não. Até porque a gente sabe que o contexto do que a gente viu na Conferência Leste de inúmeros times lesionados, o Boston muito possivelmente não teria sido campeão óbvio, viver de si é foda, mas se a gente colocar, mano, tá tudo 0x0. A campanha começou, geral zerado, é outra temporada, times reforçados, o Knicks principalmente vindo, porra, saudável, é perigoso. As outras franquias tem que enxergar o Boston Celtics como um exemplo, entre aspas, de gestão, tá ligado? De você saber usar sua rotação, você descansar certos jogadores, preservar certos jogadores pra você chegar saudável nas finais. Eles só chegaram com o porrezinho desmasucado, que também já tem o histórico de lesão fodida, então... Mas conseguiu voltar ainda a jogar, teve alguns jogos que ele voltou a jogar, tá ligado? Os outros times tem que olhar e falar, caralho, a gente tem que chegar bem, tá ligado? Não adianta o Knicks colocar todo mundo pra jogar, joga, 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 meu irmão, você chega na semifinal dos playoffs, o time tá escaralhado. Mas acho que os times pensaram nisso também agora, porque a gente vê os dois maiores contenders no Leste, no Bosta, seria o Indiana, o Philadelphia e... Philadelphia agora, com esse time reforçado também, com o Paul George, outros jogadores, e o Nicholas Batum também, não, é, Batum já tava lá. Já, já. Ah, mas enfim, com o Paul George, outros jogadores, e o... o Knicks, tá ligado? O Michael Bridges, e volta todos os jogadores que é importante pra esse time. Então, o elenco do Knicks é rechadíssimo de gente pra você conseguir ter uma rotação boa, e é o que tu falou, tem que saber trabalhar muito bem esse elenco pra chegar nos playoffs e estar com o pessoal saudável. A gente falou muito também de, ah, o Boston não teve caminho facilitado. Realmente teve, porque o pessoal se machucou. Só que não é culpa do Boston, porque ele soube manter esse elenco saudável e soube manter um elenco competitivo até o final pra se botar na posição que botou, tá ligado? Certo. Mas de tudo isso, o Boston leva hoje. Isso que eu pergunto, eu quero que a galera já deixe aí nos comentários. E aí? Assim, mano, todos os sinais indicam que é o Knicks. Tá laranja aqui o estúdio, a gente sabe que, mano... É pela Betano. Tudo indica que são os Knicks. Até porque, mano, a gente... Se a gente olhar a odd, não vai ser algo discrepante. Não vai estar assim, caralho, o Boston muito mais favorito do que o Knicks pra vencer. A odd vai estar maior pro Knicks, só que não acho que vai ser nada bizarro. Não, a odd vai estar maior pro Boston, por ser em... A odd maior é pro time. Ah, tá, sim, sim, sim. Tendo chance de ganhar. Por conta do jogo sendo o Tiddy Garden e o contexto de ser... Campeão, fama aqui e tudo, é. Mas, mano, não é nenhuma loucura a gente dizer que o Knicks vai ganhar. Não, não. Inclusive, acredito que o Knicks vai ganhar. Perfeito, tá vendo? Dá pra fazer essa back cima do Knicks tranquilamente, tá ligado? Até pra ganhar um negócio ali a mais. O Knicks fortaleceu pra caralho. Satisfação enorme. Teu irmãozinho agora, teu irmãozinho. Meu irmãozinho é o irmãozinho. Teu irmãozão, teu irmãozão. Meu irmão mais velho, pô, fortaleceu seis piques. É nóis, filho. Tá maluco? Agora... Quanto tempo ali? 22. Ah, só aí. 23, é verdade. E, cara, o segundo jogo da noite, óbvio, a gente tem que falar aqui do meu grande, poderoso, Los Angeles Lakers. Voltando, mais forte que nunca, Bronny James. Bronny James. Mas, Daltonet, dá pra ser pegado no Daltonet, mano. Eu acho que... Eu vou cartão amarelo pra você. É isso, eu me achei de graça aqui. Mas, pô, Daltonet é um cara que a gente pode se apegar, mano. Daltonet, eu acho que é um cara que tem um futuro ali no Lakers um pouco melhor do que o do Bronny. Com certeza. Eu ainda acredito no Bronny, ainda não existe o do Bronny totalmente. O daquilo tem um pouquinho de fé nele. Porque, assim... Eu tenho um pouquinho de fé nele. Porque, assim, olhando o Minnesota do outro lado, um time que, depois de muito tempo também, com muita cega de playoffs, conseguiu, pô, eliminar o que era o atual campeão, o Damian Nuggets, chegou a bater na trave ali de quase, quase, chegar nas finais, porque perdeu de 4x1, né, pro Dallas Mavericks. Mas deu trabalho, deu trabalho. Deu trabalho. É, por conta mais de trabalho. Jogou como nunca, perdeu como sempre. Perdeu pro Davis, mas... Um time que, sem dúvida, conta aí com... Cara, não vou nem falar uma estrela em exceção, o cara já é estrela, o Anthony Edwards, com a personalidade que ele tem, o talento que ele tem. Vai devagar, Anthony Edwards. Tem que, é. Tem que dar uma, de repente, dar uma diminuída de marcha. Mas, em compensação aí, o resto do elenco ali, você tem o Gober, que foi mais uma vez prata nas Olimpíadas. Atual defensor do ano. Acho que já bateu o teto dele, mas, assim, continua sendo um excelente jogador. Carl Anthony Towns. É. Catch. É o maior negócio em cota, tá ligado? É foda, é foda, é foda. Mas, pra exercer o papel que ele precisa exercer nesse time, agora, de boa, tá ligado? A gente sabe que ficou um time competitivo. Cara, o Nasrid também, atual sexto homem, continuando nessa ofensiva boa dele, acho que tem tudo pra dar certo. Também, também concordo. E o... Não vai ser campeão, não. Tô falando... Claro. Contender. Mas, do outro lado... Mano, se a gente falar... Não vou nem falar especificamente do Lakers. Se a gente falar de Lebron James e Anthony Davis, o que a gente viu nas Olimpíadas, que o problema não são as estrelas do Lakers. Não, não. O problema sempre foi a gestão do time. E é algo que a gente já vem conversado aqui há muito tempo. E agora é J.J. Reddick, né, irmão? Agora é J.J. Reddick. Acabou o Darwin Ham. Bye, bye. Eu tenho esquecido disso. J.J. Reddick, verdade. Bye, bye. Que auxiliar técnico dele mesmo? Não é o Rondo ainda, mas ele quer botar o Rondo, né? Mas acho que não fechou o Rondo. Mano. É. Acho que não fechou, não. Agora... Assim... Eu confio nas minhas estrelas. Eu acho que o Lakers, não uma questão de clubismo ou fanatismo. Acho que é um time melhor que o Minnesota. Acho que se a gente tivesse pegado o Minnesota melhor que o Minnesota? No meio dos playoffs. Não sei, viado. Se a gente tivesse enfrentado o Minnesota nos playoffs em vez do Denver na primeira rodada. A gente teria, sim, avançado. Se minha mãe fosse um cara, eu tinha dois pais. Você espera 5 e 5, tá ligado? Mike Conley ou Dillow? Mike Conley. Dillow num dia bom? Não, não, não. Não sei. Você gosta do Dillow. Por você, você só cariu o Dillow. Dillow? É dois contra um aqui. É dois contra um aqui. Que isso, gente? Vamos ver o Mike Conley. O Mike Conley tá vindo... Mano, da metade não, mas sei lá, do... Três quartos da temporada até os playoffs, ele veio, tipo, numa baixa absurda. Pô, mas que isso, cara? Mesmo que numa baixa absurda, o Mike Conley é mais consistente ainda do que o Dillow, tá ligado? Pô, que isso? Não, não, não. Vai dar no 4. Pô, não, não, mano. É o fato, tá ligado? O Dillow, mano... O fato é que a água é molhada. Aqui estamos falando de opinião. Se você acha o Mike Conley melhor do que o Dillow porque você tem seus motivos, eu acho o Dillow melhor do que o Mike Conley porque eu tenho seus motivos. Puts, vai dar não. I don't know, I don't know. Aqui, você quer ver o Mike Conley? Tô aqui, com ele aqui, aberto, já. Pô, 11 pontos de média e 5.9 assistências, tá ligado? O Dillow, pra gente, deve ter tido mais pontos, mas... Tudo. 18 pontos, 3.1 rebote, 6.3 assistências. E mesmo assim, mano, que você fica... Jogando 75. Não, pra mim, foda-se. Eu não tô nem aí, não. É meu time. Só que eu... O Dillow, quando precisa dele, ele não aparece. Quando você quer fazer alguma coisa, ele não aparece. Pô, mas o Mike Conley também não foi a peça fundamental. Mas o Mike Conley, ele arma o time. Ele consegue armar o time. Ele consegue fazer o time. Pô, mano, o que ele... Sei lá. Ele tá com a impressão dos últimos jogos, mas uma temporada inteira. Pô, o Mike Conley, pra um time, funcionar, Mike Conley... Tá velho já, mano. Já não tem mais... Ah, fudeu. Tá velho, então não joga mais. Não, pode jogar. Não, o Lebron James, não o Kevin Durant, não o Curry. Mas é um dos meus argumentos. Como passador... Eu acho que o D'Angelo Russell pode ter uma evolução... Pô, ainda é novo, cara. Ainda pode contribuir muito pra vários times do que o Mike Conley no final de carreira. O achar que o D'Angelo Russell vai evoluir na esperança é o time que morre. Eu vi o Willian Arão aprender a jogar futebol, eu não posso ver o D'Angelo Russell. Não, eu chego pra vocês. Eu vi o Rodinei se tornar um dos melhores laterais do mundo. Eu já cansei do Dilô. Por mim, a gente troca ele qualquer dia. Não, é isso. A gente deu muitas chances porque o Lakers draftou ele. Troca pelo Quentômas, pô, manda o Quentômas pra ele. Aí ele... Não, mas aí você... Mas ganha rica? Não, não. Pô, o Quentômas tem 22, 23 pontos de média, caralho. A gente chegou a trocar o Dilô, aí ele volta com uma oportunidade de novo, não entrega. Aí ele faz uma temporada boa, mas chegando os próprios não entrega. Então, assim, eu tô cansado. Eu, ser bem sincero, ao mesmo tempo, eu acho ele melhor do que o Mike Conley. Tá, Dilogan, então, na sua briga. Aí, chute guarde... Austin Reeves. Contra Alton Tannu Edwards. Não, acho que não tem discussão. Não, acho que não tem... Nem vai entrar, né? Ei, Orton Tannu. Vai tomar o vermelho, vai tomar o vermelho. Vamos passar, vamos reto. Só tá prestes a tomar o vermelho. E aí vem o... Joga o Lebron na 3? É, o Lebron na 3. Bota o Hashmura na 3? Não, o Vanderbilt. O Serra seria o Vanderbilt. O Vanderbilt. O Vanderbilt não sabe os ajustes que o J.J. Redick vai querer fazer. Ou o Christian Wood. Tá, mas vamos fazer a gente, então. Fosse o J.J. Redick. Vamos escolher a gente aqui, então. Caralho, aí é pica. Então bota o Vanderbilt ou o Hashmura de... Eu prefiro o Hashmura. Não, mas vamos pra posição. Vai botar o Lebron na 3. E o Atom Tannu Edwards sobe pra pivô? É, acho que é isso. Não. Quem seria na 3? O Hashmura ou o Vanderbilt. O Vanderbilt é de pivô, cara. Não, cara. Não é não. Ele é 4. É. É igual o Rakinha. Eu prefiro o Anthony Davis jogando na 4. Porque ele originalmente sempre foi PF. É, mas aí você não tem pivô. E o Christian Wood de 5? E de repente o Christian Wood na 5. É, pode ser. Pode ser. Se quiser sim. Me agrada. Me agrada. É, pô, Lebron, o Anthony Davis e o Christian Wood. Tá, tá bom. Lebron contra Nick Alexander Walker, né? Seria. Acho que você vai começar. Também passa rápido. Acho que você vai nem debatir. E aí, A.D. e Cat também não tem discussão. A.D. Aí, acho que só aí. Tá ligado? E aí, pivô, Gobert e... Christian Wood. Um improvisado que a gente enfiou aleatório. Eu acho que o Gobert ganha, né? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Cara, e o pior é que o Christian Wood não tá nem marcado como pivô aqui. Ele é a ala, né? É. A ala, pivô, tá ligado? É. Mas ele jogou de pivô. É tipo, o Lakers... Igual o... Pivôzão 5 original, entendeu? Igual o... O Vince Carter jogou de perf. Pô, ó, ele tá aqui nas temporadas dele. É, não, ele... É, ele jogou três temporadas como center, né? Duas em Houston, uma em Dallas. Mas a maioria das vezes ele jogou com o Pó Forge. É. É, eu sinto que, cara, a posição 5 é uma... Se três temporadas como center vale... A porra do Vince Carter com o Pó Forge também vale, caralho. Se jogou duas. É uma das posições que o... Cara, o Lakers tinha que dar prioridade, mano. Um 5 é um bolado. A gente não tem. Quer um 5 bolado? Não, então. A gente não tem, mano. O que te bloqueia de jeito? Cara, mas em compensação a gente continua tendo o melhor jogador entre esses dois times. A gente continua tendo o melhor pivô, alapivô entre os dois times. A melhor dupla. A melhor dupla. Não, não, não. Como é que é, quem? A melhor pivô, alapivô. O Anthony Davis é melhor que o Goberto ou o Cat. Que o Cat e o Goberto, é. Pô, tu tá de brincadeira que tu tá cogitando. Acho melhor. O Anthony Davis pediu esse defensor do ano tranquilo, amém. Só que ele se machucou um caralho. O Anthony Davis, ele teve a melhor temporada da carreira dele ano passado. Porra, depois de oito temporadas? Não, mano, faz parte, mano. Tem cara que só vai ser campeão depois de sete, oito anos. O Taito, por exemplo. O Yoke, o Antetokounmpo. Então, assim... Não, mas o Anthony Davis, ele te entrega mais que o Goberto. Tipo assim, é isso. O Goberto pode defender melhor. O Anthony Davis te entrega pontuação, te entrega defesa, te entrega tudo, tá ligado? É foda. Cara, eu acho que o principal defeito que o Lee Cris tinha realmente era a questão do técnico. Tiramos o Dorvingham. Colocamos um cara, obviamente, o JJ Reddick, que não tem experiência alguma. O Frank Vogel está sendo inocentado. Mas, assim, tiramos a fruta pôrria do sexto. Uma delas. É, a primeira delas. Uma delas. Só que não tem como vocês tirarem ela. Não tem como tirar ela. É a fruta pôrria do pôrria. Porque, assim, mano, o time do Lakers no papel não é ruim. Mas a gestão realmente estava devendo. Agora, Minnesota, a gente ainda tem muitas incógnitas, assim, tipo, mano... Tem menos que o Lakers, velho, né? Tem menos que o Lakers. Pô, tem menos? É, pô. Tipo assim, o técnico é uma grande incógnita. Vamos lá. O técnico é uma grande incógnita, velho. O Chris Feat é pica, mano. Gobert. Bom defensor. Bom, elite. Excelente. Elite, defensor. Elite. Mas não é respeitado. O Gobert não é respeitado. Não, não, não. Mas isso conta. Isso conta. Isso conta. Respeitado, assim... Isso conta. Respeito entra em quadra pra jogar no basquete. Quadra, basquete, tudo. Mas o cara dá toque a todo mundo. O cara marca a sua manhã dos pivôs, né? Tipo assim, respeito é você não gostar do cara. Não, não. Mas não é só do respeito de gostar do cara. Respeitado, tipo assim... É... Assim, dentro de quadra. Não, Alex. O time é o time dele? O Gobert. Quem tem medo do Gobert? Pô, mas o cara é defensor do ano. Ele é quatro vezes defensor do ano. Cara, o vagabundo tem medo, mas todo mundo vai... Imagina se tivesse medo. O vagabundo bate pra cima dele e muda o arremesso. É igual o Embaniama, tá ligado? Exato. Ele faz, os caras mudarem o arremesso, tá ligado? Isso não entra em questão. O Gobert não é o Mike Cogh. Segunda vez que eu vou falar com você. Na próxima é o vermelho. O Gobert não é o Mike Cogh. Tu já tomou uma técnica aqui e tá pronto pra esse o vermelho também. O Gobert não é o Mike Cogh, mano. O Gobert não é o Mike Cogh pro time, tá ligado? Não tem como. Não é, não é, não é. O Cat é mais que ele. Sim. O Cat é mais que ele. Por exemplo, tu conta com o Gobert numa final de NBA, tipo assim... Sim. Defendendo pra caralho? Com certeza. Ó, óbvio que sim, viado. Nunca chegou. Nunca vimos. Não chegou. O que ele fez contra o... Contra o Dallas, que tinha o quê? Dwight Powell. Não, 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 não. Quem era o... Lively, Peter Washington e o... Não conseguiu, pô. E o Gafford. Pô, mas é um 3 maluco contra 1, viado. Tomou um baile do Luka com aquele Game Winner? É isso que eu tô falando pra vocês. Acontece, pai. Mas cara, o Luka, viado. É o Luka. É o Luka do que o demérito dele, tá ligado? Exatamente, velho. Não dá pra gente falar que o Gobert é o Mike Cogh porque ele é um cara aprovado do 4x defensor do ano, viado. Não dá. Tipo assim, o cara é um poder defensor. E outra questão, quando... E pivôs, Gafford, Peter Washington e Lively são melhores pro Christian Wood. Só, você não tem outro pivô, esse que é barato, tá ligado? Eu tenho o Anthony Davis. Só que aí vamos comparar o Anthony Davis com o Cat. Eu tenho o Hashimura também, que ali faz aquele... O Cat, pra mim, é o Mike Coghão maior que o Anthony Davis, tá ligado? Porque realmente o Cat é um cara que, qualquer dia, pode errar 7 bols 3 seguidas no jogo. É, no outro dia, pode matar 8. É, é foda. Falando do Cat. Outro cara que também não é respeitado. Outro cara que também existe muita inconsistência. Sem respeito, mano. Não tem esse questão de respeito, não dá pra entrar. É subjetivo. É subjetivo pra caralho. É subjetivo, mano. É a sua visão do que você enxerga os caras fazendo, tá ligado? Porque, mano, ele pode... O cara é all-star, o cara tem 23 pontos de média, tipo assim. Ele pode ter uma carreira... Ele tem uma carreira muito sólida. Um dos melhores pivôs arremessadores, tá ligado? Tá, a gente pode não gostar dele. A gente pode sair de soft. Exato. Mas a gente tem que saber enxergar que o cara é uma boa arma ofensiva pro time, tá ligado? O Cat tem o quê? Dez anos de liga? Nove anos de liga? Mais de dez. Tá chegando em dez. Exato. Deve ter nove anos de liga. Mano, tá chegando aí. Daqui a pouco pode ser campeão com o Minnesota. Acho que ele deve ter 14 ou 15. Então, você mesmo tá caindo em contradição no que você falou. Porque, mano, vários jogadores demoram anos pra ser campeão. Com certeza. Porra, o Christian Braucho foi campeão na primeira temporada com o Denver. É, por causa do Denver, por causa do time. Uma exceção. Só que, tipo assim, ainda dá tempo pra caralho. Óbvio. Só, bro. Ainda tem tempo pra caralho, tá ligado? Eu tô falando que o Minnesota não vai ser. Eu tô falando desse jogo em específico. Então, mas pra esse jogo específico, Gobert... Mano, é melhor que qualquer um pivô que você tem, tá ligado? O que nada te garante também. O Anthony Davis depende do Anthony Davis. Se for pivô, tudo bem. Mas o Gobert consegue dar o trabalho pro Anthony Davis. Consegue, tá ligado? E o que nada te garante também é que dois, três meses o Anthony Davis não vai estar machucado, mano. Tem isso também. Isso é homicógnita. Ele é homicógnita, se a gente for levar pra esse lado. O Cat se machuca o tempo todo também. Menos que o Anthony Davis. Independente, mas exatamente. Se o Cat se machuca o tempo inteiro e ele é homicógnita, ou inconsistência, o Eddie também tem que ser. Por mais que seja mau jogador. Eu não tô falando de um ser melhor do que o outro. Eu tô falando sobre o seu homicógnito. O Anthony Davis pode torcer o tornozeiro e ficar dois anos sem jogar. É. Calma aí. Pode acontecer, mano. Pode acontecer, mano. Tá que gofal de novo. Não, não, não. Tá de sacanagem. Mas, mano, a questão do Lakers, tá ligado? Tipo assim, mano, o Lakers é um técnico novo que você não sabe como vai jogar. Um cara sem experiência nenhuma. Que nunca foi técnico, mano. Isso, pra mim, é a maior incógnita desse jogo, tá ligado? Exato. O Eagos falou, Lebron, Eddie, suave. Não tem que pensar dos dois, tá ligado? Até porque eles estão vindo da temporada onde eles mais jogaram juntos, tá ligado? Sim. Contando Olimpíadas também. Mais Olimpíadas. É até isso. Então, tipo assim, os dois, eu não tenho que duvidar. Só que eu tenho que duvidar de Hashemura, de Vanderbilt, de Gabe Vincent, de James L. Russell. É muita gente que eu não sei como é que vai jogar. Eu não sei nem se vai jogar, tá ligado? De gente que a gente nem viu jogar. De Vanderbilt, que não jogou. Não jogou quase na plateira. Do Hashemura, que apareceu pouco. Do Christian Wood, que perdeu metade da temporada. Do Max Krish, que quase não foi usado. Perfeito. Por mais que seja um novato, você tá lá, tem que usar. Em algum momento, a gente não sabe. E um técnico. Tá ligado? Tem que ter os novatos ainda. Daltonet, o Broly James. Exato. Mas assim, o Broly James é o grande caos que a gente tá vendo. A gente não sabe o que vai ser. É a grande interrogação. Daltonet foi bem na Summer League, só que... Como é que vai traduzir isso pra agora? Vai jogar ele? Não vai jogar? E se o J.D. Redd forçar o Broly James, o contexto de marketing, você já falou que vai. Broly James, pôster no Globet. Eles são amigos ali, é família. É Lebron James, J.D. Redd. E tu já também falou que acha que eles vão forçar o Broly James nesse começo. E aí, se forçar o Broly James nesse começo... Eles vão querer, mano, de qualquer maneira... Eles vão querer uma pontezinha aérea do Broly com o Lebron na noite de abertura. Resumindo, vocês estão fodidos, mano. Papo reto. Mano, vocês estão fodidos. São muito mais pontezinhas e pontos de jogação maiores do que o Minnesota. Mas se você falar que não, você é louco. Mano, o time do Lakers não é pior do que o do Minnesota. Não, eu tô falando sobre isso. Eu acabei de falar isso. Ok, ok. No papel, o Lakers é melhor. Incógnitas, beleza. Só que o técnico de vocês é um cara que era técnico de criança. Tá ligado? O cara nunca foi técnico em uma fase de NBA. Vocês estão confiando no conhecimento de basquete. Você falar que são uma grande incógnita, é malguice. Não vou me basear só no técnico, que realmente é um dos... Ele falou que você me falou do maior problema, que era o Darwin Head, que era a gestão. Eu falei que eu vou me basear só no técnico. Pra mim já deu. Não vou me basear só no técnico. Mas é um dos principais. É um dos principais, mas... E é o maior. É o maior. É a maior incógnita. Por favor. Sai. Tu já tomou a segunda técnica, não era nem pra tu estar aqui. Não, eu sou o segundo vídeo. Já era pra tu estar no vestido. Eu sou o hábito de vidro. Aí eu vi que não foi. O hábito de vidro. Tu tá na modalidade errada. Aí eu vi, não, não. Falta técnica foi errado, foi errado. Cara, olha só. Bota a minha grana no Lakers. Bota a minha grana no Lebron. Você gosta de perder dinheiro? Pode. Me aguarde. E eu serei mais uma vez inocentado. Vamos ver. Mas aí, vamos falar sobre odds? Vamos falar sobre odds? O que eu coloco aqui pra vocês? Três bolinhas de três do Cat. De rolezinho pra começo. Vai vir fresco, vai vir tranquilo. Trinta pontos do Anthony Edwards. Calma aí, cara. Eu vou. Eu vou. Vinte e cinco. Não, vinte e cinco mais. Vinte e cinco mais. Tá bom, vinte e cinco mais pra ser seguro. Dois blocos. Eu arrisco até três do Gobert. Duplo, duplo do Anthony Davis. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Duplo, duplo do Anthony Davis. Duplo, duplo do Lebron. Com certeza. E se quiser ainda... Pode ser rebote ou assistência. É porque eu não sei nem se vai estar disponível um roubo de bola do Brandon James. Só pra atacar um... Só pra dar um negócio, um tempinho. Um roubo de bola, uma bolinha de três. Dá pra querer. Um roubo de bola. Não sei, Leick. Um roubo de bola. Ele vai atacar. O Brony... Eu não acho que o Brony vai assim... Não, ele não vai ficar com medo. Se o Brony zerar nesse primeiro jogo aqui, a galera... O que a gente vai falar? O que eu vou falar? Estamos aí, estamos aí. Mas... Cara, é isso. É uma rodada que realmente promete muita coisa. A gente tem aí o atual campeão. A gente tem a maior franquia da NBA, que não é o atual campeão, né? No New York. Na Conferência Oeste. Só pega em seu recortezinho. O maior campeão, o maior franquia da NBA, pega só esse recortezinho, rapaziada. Mas eu não falei qual que é. Não, mas você falou muito rápido. Dá pra querer. Dá pra querer sabotar. Dá pra querer sabor. É, filho. Já sabe. Tem que sabote. Mas... Obviamente o Knicks aí, que é com o time máximo, continua com um time assim excelente. Completamente reforçado. O Minnesota... Promessa? O Minnesota e o Boston não mudaram, mas mantiveram que eles foram bem, tá ligado? Então é isso. 10 a 0, tá ligado? Vai acabar. Promessa é foda. Os caras já chegaram mais longe que eles, mas era um campeão. Exato. Jogos, tá ligado? Mas é promessa. O Minnesota avançou uma série de playoffs depois de muito tempo do Kevin Garnett e virou... Meu Deus, vocês avançaram várias. Os caras ganharam 4 jogos da gente. Eu não tenho medo do jogo. Vocês ganharam 1. Ligaram 1 jogo da gente. A gente ganhou 12 de vocês. A gente cansou o Nader, pra eles pegaram o Minnesota. Ah, eu tava junto do NB20. Já se passaram 4 anos e vocês não chegam, tá ligado? Os caras trabalham a longo prazo, tá ligado? O Nets chegou mais longe que você em 2021. Mas quase tudo no NB que dá certo é longo prazo. A gente viu o Boston Celtics, a gente viu... Ah, agora o Boston Celtics é referência. O Anthony Deis foi ser campeão depois de ser draftado no Pelicans. Aliás, no Hornets, né? Que virou Pelicans depois de muitos anos. Lebron também, de Cleveland. Se quiser acima. Então assim, tudo sob controle, rapaziada. Bom, vencedores pro jogo são dados e apostas. Vocês foram de Knicks, né? Eu vou de Wolves. Não, no primeiro jogo. Knicks e Borges. Ah, eu vou de Knicks. Vocês foram de Knicks. Knicks, com certeza. Knicks ainda com aquela odd turbinada lá. E segundo, Wolves, obviamente. Eu vou de Wolves com a odd turbinada também. Bom, é isso. Já botei minha grana. Vai da Knicks. Vai da Lakers. Torcedor do Boston. Vai chorar. Muito antes. Na noite de abertura. Muito antes. Sinto muito. Muito antes. Rapaziadinha, anota aí as bets que a gente fez aqui pra vocês. Depois dá uma olhada pra vocês. Confia, confia. Quais são os melhores odds, tá ligado? Quais odds estão se encaixam melhor pra vocês aí. Lembra que os meninos falaram aqui, mano? Aposta com responsabilidade. Não é botar aquele dinheirinho que você precisa, aquele dinheirinho da conta de luz, dinheirinho da pensão. Não, é o dinheiro, mano, que tá sobrando. Só pra você, mano, tirar um negocinho ali a mais, comprar um lanchinho, fazer uma coisa diferente, tá ligado? Sempre com responsabilidade. Sempre pra cima de 18 homens. Exato. Exato, gente, perfeito, tá ligado? E além disso, o que mais? Pô, deixa o seu like, se inscreve, compartilha. Fala tudo isso. E não deixa de seguir o Basquete Talks em todas as redes sociais. ArrobaBasqueteTalks no TikTok, Instagram e Twitter para mais informações, mais conteúdos de alta qualidade e... Opiniões duvidoras desse. Opiniões duvidoras. Principalmente dele. Análise do meu cartão vermelho hoje. Tu já tem uma segunda técnica. Bom, fica aí a critério de vocês, quem tem as opiniões. Eu tenho as minhas, irmão. Mas, tipo assim... São lúdicas, são lúdicas. São lúdicas. O meu é o Se Quiser Sim. O do Ian fala, ah, mano, pelo amor de Deus, calma aí também. Igual vocês estão comentando já se revoltados com o Ian, é isso? Exato, é isso, eu passo isso, eu tô ficando com o cabelo branco, irmão. Tô com dermatite na pele por causa desse moleque. De tanto que eu me estressa, que eu faço. Mas quem quer é eu, maluco. Dermatite é uma palavra surpresa para quem chegou no final do vídeo, que agora vamos dar uma palavra surpresa. Vamos voltar. Dermatite. Para quem chegou aqui agora, escreve Dermatite. Pronto, embaixo nos comentários. Galera, e além disso, não deixe de seguir a Betano, arroba Betano, underline Brasil. Está aqui na descrição, você tem o cupom BASCASTALKS com até mil reais de bônus, mais 20 free bets. Então, não perde a oportunidade. Fechado? Então é isso, galera. Tamo junto, aquele abraço. Boas conhecimentos, produção. Valeu. Boas conhecimentos, produção. Boas conhecimentos, produção. Boas conhecimentos, produção. Boas conhecimentos, produção.